Alô pessoal, Rádio 100% de Jogos Snooker, história da Arce em todo o Brasil, em oferecimento a esportiva Snooker e a Natal Snooker. Estamos aqui em Franca, São Paulo, novembro de 2017, na mesa, Baianinho de Mauá versus Maicon de Teixeira de Freitas, jogo de bolinho, R$ 200, R$ 300, R$ 400 por apada, preços variando muito, viu pessoal? Jogo sem partido algum, é aqui em Franca, São Paulo, novembro de 2017, jogo sem partido algum, mais uma vez, Maicon de Teixeira de Freitas, enfrentando Baianinho ali, sem partido algum. Passou a bola, Baianinho. Amém. 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 Quase que entregou de bandeja a partida para o baianinho Maicon. Quase que entregou de bandeja a partida para o baianinho Quase que entregou de bandeja a partida para o baianinho Maicon. Baixou a bola, baianinho e vai para a partida Maicon. Venceu Maicon de Teixeira de Freitas e voltamos em alguns instantes. Alô pessoal, retomando aqui o vídeo. O vídeo deu uma pausa dos minutos porque o baianinho foi no banheiro. E estamos aqui de volta. Portanto, baianinho de Mauá versus Maicon de Teixeira de Freitas. Jogo de bolinho, R$ 200, R$ 300 na lapada. Jogo sem partido algum aqui em Franca, São Paulo, novembro de 2017. O Felipinho está na mesa ali, esperamos só a vez de agir. Não caiu a bola do baianinho. Vai vencer o Maicon naturalmente. Venceu o Maicon. Venceu o Maicon. Venceu o Maicon. Vai fazer uma série? Vamos, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos, bora. Obrigado.